Música Estamos aqui na Avenida Tuiuiu, quadra 22, número 9, no CPA 4, na clínica Patas e Companhias e vamos falar hoje a respeito de cirurgias eletivas. Vamos conferir? Música Estamos aqui na Patas e Cia com a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, muito obrigado por nos receber. É uma honra para a gente estar aqui falando com você hoje. Obrigada, honra é minha. Doutora Fernanda, como nós prometemos, hoje nós iríamos falar a respeito de cirurgias eletivas. O que são essas cirurgias eletivas? São as que você programa, castração, às vezes uma cirurgia ortopédica, alguma coisa que você tenha uma data pré-definida, que não seja considerada emergência. E dessas cirurgias eletivas, castração, por exemplo, quais os benefícios de castrar um macho, por exemplo? Todas as doenças provenientes do trato urinário e do trato genitálio também. É infecção urinária, problemas de próstata, às vezes ajuda no comportamento. Então, castrar um macho possibilita ou diminui, aliás, a possibilidade dele ter essas doenças do trato urinário. Sim. E as fêmeas, doutora? Quais são os benefícios de fazer a cirurgia em fêmeas? Gestação indesejada, acho que é o principal. Tem muitos casos, tem cliente que tem o cão de guarda e o cachorro que dorme dentro de casa. E aí, um dia, um cruza com o outro e aí não nasce nada, né? Então, a gente tem que interromper a gestação. Então, castrar, para quem não deseja ter filhotes, é uma boa saída. E também tem as doenças do trato geniturinário, piometra e os tumores que pode dar em todo o trato reprodutor, tanto de ovário, trompa, útero. E tem uma idade, assim, que seria uma idade certa para castrar machos? Nas duas, tem idade certa. O ideal é fazer sempre depois da vacinação. Então, que vai girar em torno dos quatro meses. Aí, ele já está todo vacinado e não corre risco de pegar nenhuma doença que seja transmitida de forma viral. Isso tanto para macho quanto para fêmea? Tanto para macho quanto para fêmea. Legal. Doutora Fernanda, e os machos felinos também podem ser castrados? As fêmeas felinas, essa castração vale tanto para felinos quanto para caninos? Sim, eu acho que de felinos é mais grave ainda o caso, porque tem muitos casos de envenenamento. Os felinos no cio, eles não ficam igual os caninos, que ficam dentro de casa. Eles fogem para cruzar. E nessas fugidas, ocorre atropelamento, o vizinho se fica meio raivoso, costuma envenenar. Então, assim, acontecem muitos problemas provenientes da não castração. E também evita todas as doenças, tanto no cachorro quanto no gato. Então, a castração de felinos, machos, fêmeas, diminui essa possibilidade aí deles saírem, vagando, né? Eles ficam mais caseiros? Ficam. No felino, macho, diminui totalmente o problema da micção em toda casa, né? No cachorro, macho, ele ajuda, mas não resolve. Doutora Fernanda, a proprietária, o proprietário, o tutor do animal, chega aqui com um macho, por exemplo, para fazer a castração eletiva. Quais os cuidados que a senhora toma, o que deve ser observado para que eles possam passar por essa cirurgia? Qualquer cirurgia eletiva depende da idade, mas até os 4 anos o animal tem que passar por avaliação clínica, né? Por consulta e fazer exame. Geralmente, só faz hemograma. A não ser que o animal seja, por exemplo, tem uma doença anterior pré-existente, um problema de fígado, de rinque. Nessa cirurgia, a gente tem que avaliar se esse órgão está funcionando a contento. Se ele tem mais de 6 anos, aí aumenta a quantidade de exames. Dependendo do animal, pode chegar até raio-x de tórax, para poder ver se o animal tem condições de passar pela cirurgia. Mas faz hemograma, faz função de rinque, de fígado. E em machos, no caso, tanto de cachorro quanto de gato, tem que observar se eles estão com os dois testículos dentro da bolsa escrotal. Porque o que acontece muito, que chega a ser reclamação de cliente, às vezes faz castração, e o gato, no caso, no cachorro, isso não acontece. Mas faz no gato, e o gato continua passeador do mesmo jeito. Resolve fazendo, mas aí depois de um tempo, ele ainda tem o hormônio circulante dentro dele, e ele se mete em confusão de novo. Então, nesses casos em que o animal só tem um testículo dentro da bolsa escrotal, é necessário fazer ultrassom para detectar o outro, aonde está a localização do outro testículo e fazer a retirada junto na mesma cirurgia. Legal, então às vezes tem que fazer a cirurgia na bolsa escrotal e também lá internamente. Tem, tem casos de testículo embaixo da pele, próximo do prepúcio, perto do pênis, tem casos em que ele está realmente dentro da barriga, ele não fez a saída, para fora do corpo, que é o que a natureza manda. Ele fica lá retido, a gente não sabe explicar bem biologicamente porque que acontece, mas é o que acontece. E aí dá todos esses problemas. E o tumor, o testículo dentro da barriga, ele causa tumor. Legal. Doutora Fernanda, mais alguma consideração que você gostaria de deixar para os nossos telespectadores? Tem a questão da vacinação. Essa época do ano, devido à brusca alteração de clima, é importante manter o animal sempre bem vacinado. Então, se as pessoas não fizeram a revacinação anual, é importante fazer por causa da sinomose. A gente está numa fase de surto e assim as pessoas levam, parece uma simples gripe, e quando vai ver o animal já está com a sintomatologia nervosa. Cuidar da vacinação e se não quiser filhotes de jeito nenhum, manter ele castrado. Legal. Doutora Fernanda, onde fica a Patas de Cia? Na Avenida Tuiuiu, próximo à Caixa d'Água, no CPA 4. E o telefone? 3-6-4-6-89-80. Nós agradecemos mais uma vez por ter nos recebido aqui. E se você pegou a reportagem no finalzinho e deseja rever a reportagem, você pode assistir através do site www.laboratóriovetvida.com.br ou através do YouTube no canal do Tem de Tudo. E até a próxima semana, se Deus quiser.